Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Planta Cruz aqui no canal do Wacky, mas depois de vocês comigo, vou continuar essa maravilhosa campanha aqui e lembrando, galera, se você gosta dessa série, desce aqui, já deixa aquele like na confiança, se você é novo do canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho, porque tem muito conteúdo, não só desse jogo, mas vários outros jogos de estratégia, jogos de gerenciamento e outras coisas aqui no canal, tudo bem? Galera, vamos lá, vamos continuar nossa campanha. No último episódio, nós descobrimos como que olha, né, se o estado, qual que é a taxa que é cobrada no estado e nós entendemos que existem alguns estados que nós poderíamos estar explorando para tentar melhorar um pouquinho nossos ganhos que não estavam dos melhores possíveis aqui, galera. Então, nesse momento, só para a gente ter uma ideia aqui, nosso ROI, ele está mais ou menos aqui, ah, tem um empréstimo ainda? Ah, você ainda tem empréstimo, ok. Eventualmente esse cara vai me pagar, né, eu espero. Nosso ROI aqui, galera, nas empresas está em 12%, porque a Flippatrol, de alguma forma, galera, está rendendo 17,5%. Esse valor aqui é insano, tá? É insano. Só que nesse episódio, galera, eu estava dando uma olhada e eu pretendo fazer um experimento, né? Vou mostrar aqui para vocês. Nesse momento, eu estava dando uma olhada aqui, o melhor lugar para a gente investir definitivamente é a Flippatrol, porque o dividendo dela é muito alto e o profitability dela é muito alto, perfeito? Tranquilo, né? Só que outra coisa que eu reparei também é que essa Barnespatrol aqui, olha só, se a gente vier aqui nos estoques dela, diminuiu muito, tá vendo? Pum, lá embaixo. Ou seja, o preço dela, em teoria, está abaixo do valor de mercado. Eu vou comprar essas ações aqui. Comprei algumas ações só para eu virar sócio dessa empresa, né? E agora, galera, eu vou clicar aqui de novo e eu vou vir aqui na Barnespatrol e eu vou lá nas estatísticas. E o que eu vou fazer? Eu vou tentar aumentar a quantidade de workers aqui, certo? Para o máximo possível. Vamos aplicar isso aqui. Vamos tentar aprovar a votação, né? A galera, no geral, aceita, né? Então, aceitaram. Tranquilo. Beleza, aprovou. Legal. Outra coisa que nós podemos fazer é tentar aumentar os dividendos aqui, certo? Para 95% talvez. Vamos aplicar aqui. Vamos ver se a galera vai aceitar. No geral, eles aceitam, certo? Tranquilo. Beleza, aprovado. Legal. No geral, research, eles não gostam, né? Deixa eu ver se o salário... O salário... O salário não nos ajuda aqui, não. Research seria interessante aumentar um pouquinho, né? Elevar o nível aqui de research. Eu vou tentar dar... Eu vou tentar aprovar isso aqui, né? Pode ser que não seja aprovado, eu não sei. No geral, isso aqui vai fazer a companhia ter que investir mais dinheiro. A galera não necessariamente gosta disso. A galera aqui não necessariamente gosta de mim. Né? Então... Ah, isso aqui é a chance deles... Deles reprovar. É esse cara aqui não aceita de jeito nenhum, essa investidora. Ah... Não acho que seja uma boa ideia. Não acho que seja uma boa ideia. Se fosse... Diminuir o research, só para a gente ter uma ideia. Se fosse... Se fosse isso aqui. Isso aqui a galera aceita e aceita bem, tá vendo? Diminuir o research, eles aceitam. Mas aumentar já é um pouco mais complicado. Wage level. Deixa eu ver. Wage level a galera aceita. Vamos fazer isso aqui que pelo menos a galera vai ficar feliz aqui, certo? Perfeito, ok? Então tá feita todas as modificações que nós gostaríamos aqui via votação, né? Vamos aqui na outra empresa também, que a gente é dono, né? E vamos tentar fazer a mesma coisa. Worker não tem muito o que fazer. Wage. Até poderíamos fazer, eu só não sei se faz sentido. Ah... Research. Deixa eu ver. Definitivamente isso aqui não passa. Pelo menos um nível de research passaria. Não passa também. Uau. A galera realmente não gosta de investir em pesquisa aqui. Eu tô precisando virar o CEO desse lugar aqui, galera. Pra ser muito sincero. Beleza, né? Vamos passar o turno aqui. Eu acho, eu sinceramente acho que com a modificação que nós fizemos aqui na Barnes Practical, O valor das ações que nós pagamos vai disparar. Ah... Você quer comprar nonetransport, você tá me pagando bem menos do que ela vale no geral. Mesmo pagando 9% a 100% do valor de mercado nesse momento. Sorry, eu não quero. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Ah... Eu quero vir aqui em shareholders. Eu quero vir aqui nas stocks. Nós pagamos pela Barnes... Não me lembro qual... Qual o nome da empresa agora. É, exatamente pela Barnes. Então pela Barnes, galera, nós pagamos... Deixa eu até olhar. 35.6% Daria pra vender pra 36.2% agora, tá vendo? Então só por conta das modificações que nós pedimos, né? Que nós falamos pra galera fazer lá. Já dá uma bela grana aqui. Isso é bem interessante, né? Espada aqui a gente não vai comprar lá por enquanto. Em algum momento eu preciso começar a comprar essas coisas. Não agora. Não agora. Por enquanto, nossa estratégia aqui, eu acho que ela tá arredondinha, né? Que é comprar boas empresas e tentar ir melhorando ela através de votações ali, né, galera? Beleza. Apertar o botãozinho aqui. Vamos ver o que tá rolando. Vamos chegar aqui de novo. Aqui. Legal. A Flip, ela desceu um pouquinho o valor de mercado dela. Sério? Sério? Paguei 31. Galera tá comprando por 39. Uau! E a Barnes eu paguei 35. Galera tá comprando por 38. Bem interessante. Ou seja, né? Já achamos uma mina de grana aqui, né, galera? Isso aqui tá em 100%. Isso aqui tá em 95%. Isso aqui foi maravilhoso. A gente acabou de descobrir como que se faz pra ganhar muito dinheiro com poucas ações aqui, né? Ok. Vamos dar uma olhada aqui no nosso Wealth nesse momento. Nesse momento, 169k, né? Tá começando a fazer sentido aqui nas nossas empresas, né? Esse cara tá com 218k. O que esse cara tá fazendo? Não é possível. Ele tá assaltando alguém, sei lá. Porque não é possível, né? Porque ele tá ganhando tanta grana assim. E tem 37.9k agora porque devolveram o empréstimo. Deixa eu continuar emprestando grana aqui. 7 a 10, 7 a 14. Vou olhar aqui rapidinho e já volto com vocês. Galera, eu tô com essa grana aqui na mão. Eu tô pensando em fazer uma coisa, tá? Vou mostrar pra vocês. Mas antes, eu vou jogar no safe. Safe mode aqui agora. Eu vou vir aqui na... Acho que a Flip que não tava tão cara assim. Ela que a diferença de preço não tava tão... Não, ela tá enorme a diferença de preço. Eu sei que era 35. A galera tá vendendo de 39. Uau, tá tudo muito caro. A gente pagou 31 a 41. A gente pagou 35 a 39. Uau, isso aqui tá bem caro. Eu vou colocar mais uma grana aqui, galera. Tá? Vou colocar aqui mais 15 mil aqui. Bom, pronto. Ok? Vou comprar mais um pouquinho da Barnes aqui. Isso aqui é a nossa zona de conforto, a zona de segurança. Eu vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Deixa isso aqui correr, né? Eu tava dando uma olhada. Essa Carter aqui, ó. Ela é uma empresa que o market cap dela é bem pequenininho. Tá vendo, galera? 6.75. Tá vendo? Tem alguma moeda aqui sendo vendida. Não é negociável pela gente. O profitability dela tá lá embaixo. Mas por quê, galera? Por que isso tá acontecendo? Deixa eu entrar aqui de novo. Olha só. Essa empresa, ela tá sem trabalhadores. Porque ela tá sofrendo strikes. Tá vendo? E o strike, ele começou lá em 3 de novembro de 72. E tá envolvendo vários dos trabalhadores aqui. Deixa passar um pouquinho aqui. Deixa o market cap dela ir caindo. Vou até olhar aqui como é que tá o preço. O preço tá lá em cima. Ok. O preço desabou agora, né? E eu vou exatamente colocar toda a minha grana aqui restante nessa empresa, né? Eu vou tentar comprar a grande participação dela aqui. Com isso. Não rola. Vou comprar esse 19k de participação dela aqui. Perfeito, ok? Legal. E deixa eu voltar aqui e ir pra nossa zona de conforto de novo. Tá caindo um pouquinho. A flip tá caindo muito. Interessante. Vou comprar um pouquinho mais aqui. O Barnes é que eu comprei duas vezes. O Carter é que eu acabei de comprar. A flip 31. Perfeito. Então, é de fato a Barnes que nós queremos comprar, certo? Certo. Deixa eu comprar todo o restante aqui. Tá tranquilo. Ok. Deixa eu passar o turno, galera. Eu vou mostrar pra vocês que isso aqui pode ser uma jogada interessante, né? Desde que o strike termine, né? Se o strike terminar, pode ser que a gente ganhe uma grana aqui com as ações dessa empresa. Olha só. A Carter aqui agora, ó. Tá vendo? Ela já subiu 6%, né? Vamos dar uma olhada aqui. Só pra gente ter uma ideia, galera. Na Carter, nós pagamos 6.86. Ela já tá custando 8.07. Tá vendo? Então, o strike nas empresas, na verdade, ela pode interessar a gente. Entenderam? Entenderam a sacada aqui? Deixa eu vir aqui de novo. Vamos aqui na Carter. E nesse momento eu quero ver aqui nas estatísticas dela, né? E agora, galera, o que eu quero fazer? Vou tentar aprovar, contratar mais trabalhadores, né? Isso aqui vai aumentar ainda mais o... Uh, pensei que não ia passar. Uau! Seria azar isso aqui. Então, o máximo de trabalhadores ali, por favor. E o tamanho do dividendo também, né? O tamanho do dividendo pra 95, porque isso aqui costuma elevar o valor da ação. A galera aceitaria. Vamos ver. Volta aí. Tranquilo. Todo mundo aceitou. Legal. Isso significa, galera, o seguinte. Imediatamente a Carter não vai tá valendo tanto mais dinheiro assim, né? Corta aí. Tá aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar exatamente comprar mais ações dela. Deixa eu ver. Paguei 6.86. Uau! Aqui eu vou pagar 8.3. Eu quero ver como que vai oscilar. Ela tá subindo. E eu acho que vai continuar subindo. Vamos comprar, galera. Vamos comprar e daqui a pouco a gente vai vender essas ações aí. Ok. Talvez no próximo turno ou alguma coisa assim. Vamos dar uma olhada aqui na Carter. A Carter tá subindo. Legal. O que que você quer fazer? Vou comprar a Barnes Petrol. Sorry, não. Eu tenho a Barnes, não é à toa. Eu tenho a Barnes, não é à toa. Certo? Olha como a Carter está lucrando agora, galera. A Carter. Carter. Vamos dar uma olhada aqui. Nosso preço médio em Carter. Tá saindo de 7.36. E a gente poderia vender aqui pro 8.25, né? Vamos olhar o próximo turno. Tomara que ela não sofra outro strike. Seria ruim. Porque eu não pretendo manter essas ações, né, galera. Não é a ideia aqui, não. Beleza. Antes de a gente olhar aquilo ali, deixa eu vir aqui. Aqui nas nossas ações, né? A carta, ela não tem um ROI tão grande. A Flip também não. A Marking tá, assim, insana, né? Insanamente ruim. Eu nem me lembro de essa empresa, vou ser muito sincero. A Barnes tá ok. A Nona tá ok. A Smith tá ok. Perfeito. Ok. Tranquilo. Então, a melhor aqui, por enquanto, é a Flip Patch, ao menos, né? Então, vamos lá na Carter, galera. Cadê ela? Tá aqui. Vamos ver quanto que estão pagando nela. 8.60 e alguma coisa, né? Nós pagamos 7.36. Então, deu um lucrinho aqui, né, galera? Deu um lucrinho. 5 mil, mais ou menos, um turno, né? Dado que a gente faz 11.5, 11.2 por turno, né? Valeu a pena, certo? Então, vou vender essas ações aqui agora. Bom, porque eu não. Não é uma empresa que eu pretendo ficar com ela mesmo. Eu acho que a Flip é a melhor empresa nesse momento. Eu vou comprar um pouquinho mais das ações dela. Se eu não me engano, é ela mesmo. 31, 32. Legal, legal, legal. Tá no ponto de compra aqui. Eu vou comprar pelo menos mais 30 mil dela aqui. Perfeito. Mais 30 mil de Flip compradas com sucesso. Não quero participar disso aqui, não. E eu poderia estar olhando outro lugar aqui, galera. E eu já tinha olhado aqui, ó. Na South Carolina, né? Que nós poderíamos tentar a vida lá também. Antes, deixa eu clicar aqui. Vamos ver se a gente consegue contratar um assistente aqui. Que a gente consiga pagar, né, galera? Tem esse aqui que custa 2. 2 mil não é ruim, né? 2 mil não é tão ruim assim. A reputação dele é ruim. Mas... Mas esse cara pode ser interessante. O que será que ele tem de ambição? 2.64 por quarto. 2.64 é muito dinheiro, galera. É grande parte da nossa renda. Quer saber? Não. Deixa isso pra lá. Vamos ver. Esse cara, o Alteta, 274. Uau. O que esse cara faz, não. A gente tá com 192. Estamos bem pra trás, galera. Bem pra trás. Vamos vir pra cá. Aqui em South Carolina. Comprou um ingresso pra lá. Let's go. Com 15 mil aqui. Vamos ver o que a gente consegue ali. Ok. Aqui, apesar de tudo, o profitability das empresas aqui não são os melhores possíveis. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa parecida com o que a gente fez lá com a Carter. Essa empresa aqui, por exemplo, a gente consegue aumentar o número de trabalhadores dela. Bem como a gente conseguiria aqui da Invent Transport. Tá vendo? Também dá pra aumentar aqui em mais ou menos 100. Essa aqui compensa mais. Vamos ver se tem alguma outra aqui. Essa aqui também parece interessante. A Collins. E temos a Mono aqui também que tá sofrendo strike, né, galera? Sofrendo strike desde quando? 20 de fevereiro de 73. A gente tá em julho. É uma empresa que nós poderíamos comprar bem baratinho aqui nesse momento. Até olhar. Vamos olhar os preços oscilando dela aqui. Oh, crap. Quero comprar lá embaixo. Acho que ela se recuperou. Acho que o strike dela acabou. Oh, no. Certo? Exato. O strike dela acabou. Legal. Então vamos pra outra que é essa aqui de 82 barra 94. Ela tem menos risco. O problema é que o dividendo dela já é lá em cima. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui pra gente fazer isso, galera. Essa aqui, né, a Gonzalez não é a pior. Bom, a Collins. A Collins é a melhorzinha pra gente fazer isso. Deixa eu comprar aqui um pouquinho de Collins. vamos comprar aqui o máximo possível, tranquilo. E agora que nós somos sócios da Collins, Collins, hello there. Nós vamos tentar aqui justamente manipular isso aqui. Vamos tratar o máximo de trabalhadores possíveis. Vamos ver se a galera aceita. Todo mundo aceita. Legal. Beleza, tranquilo. E outra coisa que a gente vai pedir também é pra aumentar aqui a quantidade de dividendos, né? Vamos ver se todo mundo aceita. Aceita. Legal. Perfeito. Ok. Então, isso aqui Work Level não adianta muito. Work Plan é muito pouco dinheiro a mais. Por enquanto tá tranquilo, né? Vamos ficar aqui um turno e daí a gente vai vender essas ações que eu também não pretendo ficar com ela. Legal. Mas mais 13 mil aqui, né? De ações. Interessante. É bem caro. Ok. Vamos lá, galera. Mais um turnozinho. Vamos ver o que dá pra outro. O que você quer? Cara, será que eu quero vender a Marker Inc? Eu nem me lembro onde tá pra ser muito sincero. Não. Deixa eu falar. Quero vender, não. Se me desse grana, eu queria. Mas não tá me dando dinheiro, então, sei lá. não estou afim de perder dinheiro. Ok. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Como é que tá os ROIs dessas empresas. 13% da Smith. A Collins não deu quase nada, né? Normal. A gente quer vender ela. A Noni Transport também não tá das melhores. A Barnes Patrol também é uma maravilha, né? 13.3% vindo. A Flip Patrol, 15.9%. Uau! A Flip é muito boa, galera. É insana, 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 insana. A Noni tá dando só 7%. A gente tem que ir lá vender essa empresa, pra ser muito sincero. Não tá valendo muito a pena ficar carregando ela, não. A Marker... Eu não vendi essas ações? Eu devia ter vendido. Sei lá. Certo? Eu devia ter vendido essas ações. I don't know. I don't know. Eu devia ter vendido. 4.34, ok. Vamos dar uma olhada aqui? Tomara que a gente não tenha perdido dinheiro com a Collins. Alguma coisa sempre pode acontecer, né? Vamos ver. A Collins, nós pagamos 61 e dá pra vender por 61.1. Não tá das melhores, né? Eu esperaria... Eu esperava subir mais. O que você quer comprar? I don't know. Ok. Eu vou perder muito dinheiro. Vou com vontade de vender. Se eu vendesse isso aqui e vendesse aqui também, eu poderia voltar lá pro... pro Alabama. Era no Alabama? Não. Era em Kentucky, eu acho. E comprar mais daquelas empresas que dão muito dinheiro. Né? Aqui a gente tá perdendo um pouquinho pra ganhar muita renda. Dobrar, praticamente. Cara, eu meio que aceito isso aqui, eu acho. Ok. Eu aceito. 61, 62.8, 63. E 3.7, tá bom. Vamos vender tudo aqui. Legal. Vendemos. Fizemos uma grana. Beleza. Maravilhoso. Estamos felizes com isso. Vamos voltar pra cá, né? Pra Kentucky. Let's go. Pra Kentucky. Legal. E aqui em Kentucky, deixa eu até olhar qual empresa que tá me dando o maior ROI aqui de novo. A empresa com o maior ROI é a Flip Petrol. Perfeito, ok. Vamos voltar pra cá. Vamos clicar aqui. Vamos na Flip Petrol. Legal. Eu quero comprar várias ações dela. Eu paguei aqui 32.4. Ela tá em 36. Eu não vou colocar todo o meu dinheiro nela, não. Tá? Vou colocar todo, não. Porque, de novo, né? A empresa pode sofrer alguma coisa ali e pode dar ruim. Vamos aqui na Barnes agora, galera. Tá? A Barnes a gente pagou muito barato, né? 37.9. Tá em 40. Então, não tá tão mais caro, não. Vamos colocar a grana aqui também, né? Bom, pronto. E agora a gente já tá aqui com a média, né? De 21.8. Né? Esse número me agrada, pra ser muito sincero. 21.8. 21.8. Dá pra gente sempre pegar essas empresas que estão sofrendo strike, colocar a grana nela, né? Afinal de contas, uma vez que elas tenham sofrido strike, o preço de mercado delas tende a cair demais e também a investir nessas empresas que não estão completas de worker, né? Que a gente já viu que dá uma bela grana. O que que tá rolando aqui? Meu Deus, isso aqui é muito caro. Não rola. Legal, galera. Vamos pra mais um turnozinho aqui e vamos ver como é que estão a renda, né? Ok? Vamos ver aqui, galera. 25.5. Uau. Vamos lá. 15.1 da Smith Patron, 18.3 da Flip Patron. Tipo, elas estão insanas, né? Dando muito dinheiro. A marca, eu adoraria vender ela. Mas a gente tem muito pouco dinheiro lá, eu não sei se nem se vale a pena viajar pra lá. Galera, é o seguinte, eu vou encerrar esse episódio. Se vocês gostam de Pluto Crazy, deixa aquele like, não esqueça de pedir por mais episódios aqui que vai ser um prazer ter vocês aqui comigo e a gente continuar nossas campanhas. Tudo bem? mais pra vocês comigo. Aquele abraço lá aqui e até mais. Tchau, tchau.